Música O plenário da Assembleia Legislativa aprovou a admissibilidade da medida provisória do governo do Estado que institui o programa de crédito para micro e pequenas empresas com juros subsidiados junto aos bancos Badesc e BRDE. A decisão foi tomada na sessão ordinária desta quarta-feira e prevê a continuidade da tramitação da matéria cuja meta é auxiliar o setor no enfrentamento dos prejuízos financeiros causados pela pandemia. A projeção do governo é conceder R$ 1,5 bilhão em empréstimos só neste ano. O programa prevê carência de um ano e pagamento em 36 vezes. Pelo juros zero, a empresa pode obter até R$ 10 mil e em outras linhas de crédito pode chegar a R$ 100 mil. A admissibilidade da MP foi aprovada na CCJ com uma emenda apresentada pelo relator deputado Milton Albus do PSD para facilitar o acesso ao programa. A emenda desconsidera o cadastro negativo em instituições de análise de crédito como impedimento para o empreendedor ter acesso à linha de crédito. A maioria dos que precisam, hoje, segundo pesquisa do próprio SEBRAE, não consegue ter acesso a esses recursos porque não tem negativo para apresentar. Porque com o ano parado, não consegue mais ter os tributos em dia para poder apresentar uma negativa. E a emenda que nós protocolamos é justamente nessa direção. Que certas exigências impeditivas não sejam motivo para que o pequeno não possa ter acesso a esse crédito na hora que ele mais precisa.